Bom, enquanto o Rico vai tentar chegar à Record TV Europa, eu vou partir pra minha tour por Lisboa, seguindo as dicas de famosos. Vamos ver quem vai dar a primeira dica. Fala, meu amigo Rodrigo Faro, que saudades de você. Estou sabendo que você está com uma pessoa que eu conheço muito bem, que é o Rico. Estou em Portugal, né? Da última vez que eu fui aí, eu fui no lugar que vocês precisam ir, que é na fábrica de pastel de Belém. Pode ir, que vocês não vão se arrepender. Vão lá e me diz o que vocês acharam. Um beijo de Wilson e um beijo pra quem está em casa também. Deus abençoe todo mundo. Aê, Carlinhos Maia, né? Carlinhos Maia está viajado, né? Se liga, porque eu estou indo lá agora, para o local, onde se faz o único pastel de nata. O único, não existe igual. O pastel de Belém. Bora pra lá. Bom, pessoal, acabei de chegar. Aqui está o mosteiro do Jerônimos, que é um lugar super visitado aqui em Lisboa. E agora é o seguinte, ó, gente. Pelo que eu estou vendo, o tamanho da fila, já dá pra ter ideia o que esse pastel de Belém faz sucesso. Né, gente? Hoje, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar invadir a cozinha, aonde são preparados os pastéis de Belém. Porque é uma receita que existe há séculos. Na verdade, né, o pessoal que ficava aqui no mosteiro do Jerônimos, eles faziam, os monges faziam esse pastel de Belém. E essa receita, ela é guardada a sete chaves. Ninguém sabe como é que faz essa receita. Dizem até, pessoal, que assim, as pasteleiras, os pasteleiros que trabalham pra fazer esse doce, eles não sabem fazer a receita inteira. Dizem que cada um só faz um pedacinho da receita pra ninguém descobrir o segredo do pastel de Belém. Hoje eu vou saber se isso é verdade. E vou tentar invadir a cozinha. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Brasileiras? Brasileiras. Não, falando desse jeito, isso é a opção da pergunta. Onde é que começa essa bendita fila do pastel de Belém? Creio que seja aqui atrás. Vocês já tinham vindo aqui a primeira vez? Segunda vez que a gente vai ver. E tipo, é muito bom, cara. É verdade. É inacreditável. Já comemos outro, porque é muito bom. É, amor! Brasileiras! Gente, nós estamos tomando o outro ano aqui. O bom é que a gente vai tirando foto e aí consegue as coisas. Vocês viram como é bom esse negócio, né? Porque aí a gente fica parado na porta, né, do lugar. Aí faz aquele tumulto. Aí o cara, ei, pode entrar. Eu falei num tumulto, a loja me enfiar aqui dentro. Isso quer dizer que eu estou quase na cozinha. Agora diz que eu tô vendo umas mulheres preparando a receita ali do pastel de Belém. Eu vou entrar ali, eu vou invadir ali. Posso te invadir? Eu vou invadir. Eu vou invadir. Eu vou invadir. Oi, gente. Posso entrar aqui? Pode? Vamos ver. Olha! Gente, olha ali, olha ali, olha ali. Seu Rogério, vem cá, seu Rogério. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Seu Rogério, eu poderia estar aqui vendo ali, não tem problema? Pode mostrar aquilo? Pode. Ali pode? Pode. Mas vem cá. Qual a história, seu Rogério, desse doce, que é o doce mais famoso de Portugal e, pra mim, o doce mais famoso do mundo? Este doce mais famoso é desde 1837. 1837. Sim, senhor. E quem criou essa receita? Segundo se costa, foram os frades. Antigamente, isso era um convento. Segundo se costa, era um convento. E aí, os frades criaram esse pastelzinho. Pastel Belém. E tem muita gente que sabe essa receita? Não, não. Não? Eu sou o Vitor Domingos, que é o chefe do pessoal. Eu sou o Carlos, eu sou o Linel, o Vitor Rebelo. São os deste momento, tem coisas que sabem. Três pessoas? Quatro pessoas? Sim, senhor. Gente, quatro pessoas apenas sabem a receita do pastel de Belém. Vamos colocar aqui a nossa roupa agora, porque nós vamos conseguir algo de médico. Deixa eu apresentar pra vocês o Araújo. Tudo bem, Araújo? Boa, prazer. Tudo bem? Tudo bom. Araújo, o que você faz aqui? Conta pra gente. Eu sou supervisor. Supervisão. É o homem que manda aqui. Será que a gente pode mostrar um pouquinho, assim, como é que vocês produzem aqui? Assim, alguma coisa a gente pode mostrar? Oi? Temos que entrar, senhor. Então já é legal. Isso já é bem legal. Quantos pastéis são fabricados aqui por dia? Nós temos uma média de 30 mil pastéis. Há dias de 15, 16, 20, há dias de 40, 50 mil. 30 mil? Vocês já chegaram a fazer 50 mil pastéis? 55 mil. Inacreditável. Ali, ó gente, ali onde vocês estão vendo ali, ó, é a famosa sala do segredo. Quem pode entrar naquela sala? São os mestres do segredo e após a compreensão da matéria-prima lá, as senhoras da limpeza. Ah, tá escrito lá. Olha lá, gente, oficina do segredo. A massa é colocada aqui? É batida e esticada. E esse aqui? E o que é esse aqui, Araújo? Ah, esse aqui é o tachinho. As formas, pronto. As forminhas aonde são colocadas. Ah, tá. Então aqui elas colocam a massa, cortam e aí vai pra... Vai pra formadinha. Depois eu só fiquei sentado a folhar. Ah, assim, com todas sentadinhas aqui? Sim, essa é a folhinha. Olha isso, gente, olha ali, olha ali, ó. Aí a máquina já vai enchendo com o creme, a massa já tá pronta, já foi colocada na forminha. Aí o creme vai enchendo e daqui direto pro forno. Pro forno, exatamente. Qual é o segredo que ele fica tão crocante assim, que ele fica massinha e aquela crocância? Eu creio que o segredo tá na massa. Que ninguém fala. Que ninguém fala, né? O senhor já entrou na sala do segredo lá? Já. Já entrou? Mas não vejo. Mas não vê nada. Não vejo. Não vê nada. Tá vendo?